Boa noite, Mestre Grilo. Boa noite a todos vocês desse grupo aí. Então, pessoal, vou falar a minha versão do que aconteceu no começo dessa confusão aí. Dia 23 de janeiro, a roda da torre ia voltar. E eu fui convidar, o Mestre Cobrinho, convidei o Neném, o Pesão, o Caixa, pra poder estar aqui na abertura da nossa roda. Nenhum que era a primeira do ano, pô. Bacana, aceitaram, vieram no sábado de manhã. Chegou aqui no domingo, descansaram, dormiram, ficaram na minha casa. Onze horas fomos pra roda. Chegou lá a cara maior. A galera de Brasília receberam eles muito bem. Pô, Cobrinha jogou capoeira. É tanto com os iniciantes, com os graduados, com os mestres. Os meninos também. Pô, não teve nada demais. Foi respeito em cima de respeito. Entendeu? Aí nós viemos, terminou, nós viemos aqui pra cá, fizemos um churrasquinho aqui, ficamos fazendo um pagodinho aqui, até o momento deles ir embora. Foi embora umas cinco e meia da tarde, por aí. E eles falaram, pô, vai ter o nosso evento, a nossa roda, dia seis. Na praia, gostaria que vocês fossem lá. Eu falei, não, boa, fechou. Vamos estar lá. Então, cara, a nossa intenção era chegar lá e jogar capoeira, igual eles jogaram capoeira aqui. Entendeu? Quando nós chegamos lá, onze horas, a roda tava começando. Eu cheguei, essa barra chegou, todo mundo. A gente tava calçando um tênis, como, de repente, a mestre Michelinha falou, mestre, mestre, vai lá que o Cristiano tá brigando lá com o Feijão. Aí nós foi, quando a gente tava se agarrando lá, foram pro chão, eu fui, separei, o Tite separou, outras pessoas separaram. Entendeu? E conversamos, ele falou a versão dele lá, eu falei a minha, né? E ele queria jogar com o Sabará. Eu acho que a intenção dele era querer brigar com o Sabará, porque ele comprou a briga do Feijão, coisa do ano passado. Que no ano passado, nós fomos num evento do Mestre Peixe Cruz, e de lá fomos pra roda da República, quando o Sabará chamou o Feijão, né? Pediu desculpa por acontecido no ano passado, né? Ele aceitou, entendeu? Só que ali eu ouvi falsidade, porque se você aceitou a desculpa do cara, cara, ali morreu o assunto, né? Então ele botou a pilha no Tito e o Tito comprou o barulho dele. E o Tito não queria jogar poeira, queria brigar. E nós não fomos pra brigar, cara. Nós não fomos pra brigar, nós tínhamos preparado pra brigar, não pra jogar poeira. Então a roda acabou ali, naquele momento. Ele falou, ele falou, o Sabará falou o que tinha que falar, chamou ele pra ir pra academia, né? Do Alessio, que é o irmão dele. Entendeu? Ele não quis ir, ele falou as coisas dele, nós falamos a nossa. E achamos melhor a retirada da roda. Porque nós não fomos pra brigar. O mestre Cobrinho não tava lá. Entendeu? Que foi o mestre que convidou a gente. Ele tava no trabalho, tava com a coelha dele aí, no corre dele. E não deu pra ele poder ir. Tava viajando, não deu pra ele poder ir. Tanto que quando ele chegou, ficou sabendo do ocorrido, ficou muito puto, né? Também não gostou da recepção que as pessoas tiveram com a gente. Porque muitos foram ali pra conhecer os mestres, né? Do Anani, a bateria do mestre do Anani ali, que Nossa Senhora, toca demais. E como nós chegamos sábado, mais cedo, quatro, quatro e meia, fomos pra academia do mestre Alex, que é irmão do título. Chegamos lá, fizemos bola, fizemos M.A., trocamos uma luvazinha lá. Aí depois teve uma roda. Pô, uma roda maravilhosa. Todo mundo se respeitando. Ninguém querendo provar nada pra ninguém. Terminou a roda, pô, Alex, foi levante pra jantar e tudo. Entendeu? O cara que tem todo o respeito, né? Aí as pessoas que não estavam lá, pessoas que não estavam lá, aí ficam botando o que eles querem colocar nas redes sociais, em grupos, né? A história deles, que estava lá, né? Então os caras não estavam contando a história deles. E a história, todos os grupos que eles vão chegar, vai chegar uma história diferente uma da outra. Entendeu? Mas a boca do capoeirista é dessa forma. Né? E eu tenho que respeitar que cada um é cada um. Entendeu? Não tô pedindo desculpa aqui a nada, que eu não fiz nada errado, meu pessoal não fez nada errado. Entendeu? Então eu tô só aqui dando uma resposta porque o mestre Negrilo pediu pra mim poder me defender. Tô defendendo. Acredite, se quiserem. Ninguém é obrigado a acreditar. Não que eu tô falando, não. Como eu não sou obrigado a acreditar o que vocês estão botando aí nas redes sociais. Né? Ou em grupo aí. Então tem... Fala que tem um amigo inimigo e um falso amigo. O pior deles tudo é o falso amigo. Mas enfim, pessoal. Obrigado aí, entendeu? A história é essa. Eu vou escutar muitas e muitas coisas ainda por aí. Mas sou normal porque eu sou capoeirista. Entendeu? Não vou baixar a cabeça. Não vou... Cabeça erguida. Tem que baixar a cabeça, não. Porque eu não fiz nada demais. Nós fomos para o capoeirista. Era outra situação. Entendeu? Mas... Faz parte. Então, uma boa noite para todos vocês. Obrigado aí. Tchau, tchau.